Acho que ser líder de torcida não tem nada de mais, sei lá, ser bonita e popular. Isso tem importância no mundo real. O que tá rolando aí? Puxa, é super maneiro! Phineas, o que que tá acontecendo? Vira o Inverno ao mesmo tempo. É o Inverão! Vamos, neve noção, sininhos de trenó. Mas também temos sol, eu Inverão. É tempo de brincar na neve e também de soltar pipa. Sol e frio ao mesmo tempo, assim, eu Inverão. Maravilha de Inverão! Incrível diversão! Bronzeado, geladão! Só no Inverão! Mas só no Inverão! Só no Inverão! Tem gente que chama de verermo. Vou ligar pra mamãe.